Se você adora estar em contato com a natureza e conhecer cenários de tirar o fôlego, uma viagem para as Filipinas pode ser a melhor opção. A região é composta por ilhas, e por conta disso, há a possibilidade de curtir várias praias diferentes em um curto espaço de tempo. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer em Filipinas. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.